Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje tá um tempinho bem gostoso aqui, friozinho, mas já saí da cama que eu tenho algumas coisas pra fazer hoje. Vou passar no açougue, comprar algumas carnes, gente, porque hoje tem promoção, né? Dia de quinta-feira tem promoção no açougue. Então vou comprar umas carnes aí. E eu compro geralmente pra uns quinze dias, sabe? Aí vou mostrar pra vocês, separando, guardando, tá bom? E deixa eu mostrar outra coisa aqui também. E aí, gente, eu vou levar o Duque pra tomar banho. Não pode usar essa palavra aqui em casa, viu, gente? Bora tomar banho, Duque? Bora tomar banho? Bora. Vai pra isso. Bora tomar banho, bora, bora. Eu vou parar, ele vai vir me chamar, que ele olha, presta atenção, ó. Gente, ele desde bebezinho, desde pequenininho, que ele ama tomar banho. Essa palavra aqui em casa não pode falar. Se for aqui, ó, o desespero, ó. Ele chega do banho, se usar essa palavra, ele já tá desesperado pra ir de novo. Eu sou muito limpinho, eu sou muito limpinho, eu gosto de banho. Então vou levar ele lá pra tomar banho, deixar ele lá, aí na volta eu passo no açougue. Bora, neném, bora. Bora, bora. Oi, gente, já fiz a compra. E pra minha surpresa, chegando lá, o preço mudou, né, gente? Aumentou demais as carnes, nossa senhora, viu? Aqui no açougue, toda quinta-feira, tem promoção de colchão mole, alcatara, colchão duro, patinho. Essas carnes, tava saindo, acho que, R$28,00 o quilo. E, ai, tinha também filé de frango, que agora eu não vou lembrar o valor, gente. Mas acho que era coisa de R$11,00, R$12,00, se não me engano. E agora, essas carnes que eu falei aí, tá R$35,00 o quilo, gente. Então já aumentou bastante. Eu vi passando ontem no jornal que de dezembro pra cá foi o maior aumento que teve, né, de carne. Enfim, né, gente, tudo, tudo aumentou, né, mercado, mais, né. Então, gente, ó, essas daqui foi a minha compra de carne. Comprei dois temperinhos, gente, que tem uma mulher lá que vende tempero caseiro, sabe? É natural, deixa eu falar. E eu comprei dois temperinhos aqui. Um ela falou que usa bastante, assim, que é bom pra cozinhar a carne, e outro pra fritar, pra usar na air fryer. Enfim, essa farofa aqui eu ganhei. A moça do caixa me deu. Uma vez eu tava lá e eu vi ela falando que essa farofa aqui é muito boa. É uma farofa de costelinha e limão, ó. Então, ela me deu. Aqui, gente, ó, é coxinha da asa. Tava na promoção hoje de R$13,98 o quilo. Então, é coxinha. Eita, olha só a etiqueta. Aqui é peito. Peguei peito com osso. Deixa eu ver se dá pra ver aqui quanto que é, gente. O quilo, ó. Deixa eu focar aqui. R$14,98. Rasgou tudo até o saco, ó. Então, eu peguei três peitos. Coxinha da asa, gente, eu vou fazer ou no forno assado. Fica uma delícia. Ou na air fryer. E o peito, um eu vou preparar frango desfiado pra minha filha, que ela gosta, né, de comer no pão. O outro que eu vou cortar em cubinhos e vou fazer espetinho também na air fryer, gente. Tô com vontade de comer. Eu quero preparar o espetinho, aí eu coloco o frango. Vou intercalando, né? Coloco o frango, pimentão, cebola, bacon. E depois vou colocando tudo, né, novamente, aí até preencher o espetinho. E aí, né, pode fazer frito, assado, no forno, na air fryer. Eu quero testar na air fryer. Fica muito gostoso. Eu já comi frito, mas eu acho que na air fryer também vai ficar muito bom. Então, eu peguei aqui, deixa eu ver se... Esse daqui, ele cortou pra mim em estrogonofe. É R$19,98, filé de frango. Então, tá cortado em estrogonofe. Ou seja, né, gente, o filé de frango, eu não lembro ao certo, gente, mas acho que era R$12,00. R$12,00, R$13,00. Agora tá esse valor, né, que eu falei aqui de R$19,98. Então, aumentou, né? Deixa eu olhar ainda pelo frango, deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu peguei filé de frango. Aqui o pessoal gosta bastante de comer, né, principalmente minha filha, frito. Passar na farinha, sabe, empanar e fritar. Não é bem empanar, é só na farinha mesmo que eu passo. Não passo no ovo, nem farinha de rosca, não. É só na farinha de trigo mesmo, tempero ele bem temperadinho. Passo na farinha de trigo e frito. Fica uma crostinha, né, por fora e por dentro fica bem macio. Então, né, filé de frango R$19,98. Então, essa foi a parte de frango. Agora vindo aqui pra carne bovina. Eu pedi pra ele, gente, uma carne macia e saborosa pra eu também fazer espetinho. No dia, assim, que não tiver, porque eu faço aqui em casa janta, né, e aí sobra pro almoço. Meu marido leva marmita e aí eu deixo já pronto pro almoço meu e dos meninos. Aí, às vezes, não sobra, né, a mistura, alguma coisa, assim, pro outro dia. Aí, comprei esse daqui, ó, até pra fazer, né, pro almoço. Então, ele falou que esse daqui é muito bom, que é uma carne bem molinha. Ele pegou uma parte lá que ele falou que é maravilhosa. É, acém picado. Tava R$25,98 o quilo. Esse daqui, gente, é miolo de acém. Só que agora eu fiquei numa dúvida aqui. Eu acho que esse daqui que ele cortou pra mim como espetinho. Porque eu lembro que eu pedi um quilo. E aí, ó, esse daqui... E ele tinha falado também esse valor, ó. Eu perguntei pra ele quanto tava. Ele falou R$31,98. Aí, deu um quilo e trezentos. Então, esse daqui que é pra fazer espetinho. Bem que eu achei o outro pouco. Então, é esse daqui que ele cortou, ó, pra eu fazer espetinho. E já esse que eu mostrei, gente, Eu não lembro que eu pedi isso daqui. Eu tô achando, porque tinha ele me atendendo. E um outro rapaz atendendo uma moça. E o rapaz tava colocando as carnes bem perto da minha. Só que a moça foi embora primeiro do que eu. Então, esse daqui ficou na minha parte de carne, ó. Eu acho que não era meu. Porque eu não lembro ter pedido isso daqui, ó. Eu nunca peço meio quilo, entendeu? Você me peça de um quilo, dois quilos. E aqui tem... Eu até pensei, eu fechei aquele coco um pouco aqui, um pouco nesse. Mas não, o valor é diferente. Esse aqui é assém picado. E esse daqui é miolo de assém. Eu acho que tem diferença, né? Enfim. Olhei na notinha. Eu paguei, gente. Veio junto com a minha carne mesmo. Não sei. Miolo de assém é pra cozinhar. O que que é? Apesar que tá cortado em cubinhos. Depois eu vou ver direitinho lá com ele pra que serve, né? Enfim. Esse veio a mais. Não foi o que eu pedi. Então é esse daqui que é pro espetinho. Aquilo tá miolo de assém. 31,98. Ele falou que pegou uma parte lá que é muito molinha. Que depois é pra eu voltar lá e falar pra ele. Que ele tinha certeza que eu ia gostar. Peguei costela. Pra cozinhar também, ó. A que eu peguei é gaúcha. É o quilo 26,98. Acho que ele pegou duas pra mim. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, gente. Olha, pegou duas. Ele falou pra mim. Uma você faz cozida e a outra você faz assada no forno. Ele é assim, gente. Ele pega as carnes pra mim e vai me dando dicas de como fazer. Então, tenho aqui duas costelas, né? Pode ser que eu faça cozida. Pode ser que eu realmente faça alguma assada. Esse daqui é colchão mole, ó. Colchão mole que foi pra vocês. É... 33,98. Nossa, lá eu tinha visto 34, gente. 98. Por isso que eu falei pra vocês. Que tava 35 reais. Então, no caso, não é 35 reais o quilo. É... 34, né? Então, eu peguei um quilo de colchão mole. Eu gosto também pra fazer bife. Aqui já tá tudo cortadinho já. Pra fazer bife, ó. Aqui eu comprei... Bisteca, gente. Eu gosto bastante dessa daqui, ó. Já até gravei aí já pro canal. É... Bisteca assada. Eu gosto de fazer no forno. Ele pesou com bisteca caipira. Mas não era caipira, não. Que eu peguei é copa longo, viu? É... Peguei, deixa eu ver... 2 quilos. Foi 2 quilos e 200. Deu aqui. Então, eu gosto de temperar. Deixar de um dia pro outro. Fazer no forno. Que todo mundo gosta. Aqui eu peguei um quilo de patinho moído. Um quilo também. 33,98. Aqui deu um quilo certinho. Olha, é redondinho. Então, né? A carne moída, às vezes, a gente prepara algum lanchinho pra comer no pão. Às vezes, eu faço também. É... Eu cozinho com legumes, né? Batata, cenoura. Fica muito bom. E por último, eu peguei um quilo de... Ele pesou colchão mole, gente. Porque é tudo mesmo valor, lá que tá hoje, né? Mas não é colchão mole. Isso aqui é um quilo de alcatra. Então, aqui um quilo de alcatra em bife também. Agora, eu vou separar muitas aqui. Eu já nem vou precisar mais cortar, né? Já tá tudo cortadinho. Só vou separar mesmo. Colocar nos saquinhos. E vou cortar o peito de frango já em cubinhos. Se os bifes também estiverem muito grandes, né? Aí eu parto no meio também. Vou deixar já tudo cortadinho pra guardar. Vou usar esses saquinhos aqui, gente. Ó, que ele é bem grossinho. Bem resistente. Pra guardar a carne. Esse rolo aqui, ó. Faz tempo que eu comprei. E ele dura demais, demais, gente. Eu comprei na casa de embalagens. Eu quero, gente, comprar uma... Aquelas maquininhas de fazer a vácuo, sabe? Elas é seladora e a vácuo. Porque vai ficar mais organizadinho no freezer, né? Deixa a carne mais, assim, como eu posso dizer. Por ser a vácuo, deixa o pacotinho menor. Então, vai ser melhor de guardar no freezer. Tô pesquisando uma aí da Electrolux. Vou ver aí, né? Se eu compro ela mesmo. Então, deixa eu compro ela mesmo, tá. O que eu compro ela mesmo, tá. Já faz tempo que eu compro ela mesmo. Então, vai ser melhor de guardar no freezer. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois. Se inscreva no canal. 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 Um pedacinho. Já aqui, ó. Se inscreva no canal. É asinha. E aí, ó. E aí, ó. a carne, ó. E aí, 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 ó.